Devagarinho, devagar, devagar Eu conheci um cara que queria o mundo abarcar Com a cara na espalda, se virou-lhe o rosto, quando há de chorar Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho É devagar, é devagar É devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar Obrigado.